Música Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar Música O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Ter você é meu desejo De viver Sou o menino E teu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo e 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 eu te amo